Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é a Luísa e hoje galera tô fazendo mais um vídeo aqui do canal de Minecraft Bom, deixa eu aqui, vou tá mostrando hoje né, a minha casa que eu fiz aqui no Criativo, tá galera? Eu não sou de sobrevência, ai esqueci de uma coisa Pronto, eu esqueci de pegar aqui o botão, fica o botão mesmo, é aqui né Não, tá aqui Achei Tá nevando galera, é que o biome de neve tá Boa Isso aqui Pronto, a outra vez também pode ficar uma alavanca né Pro lado de fora eu coloquei um botão Ficar uma alavanca A porta ainda fica aberta, mas Tá, agora deixa eu tirar essas coisas da mão aqui Isso aqui Isso aqui Eu vou pegar uma cama Isso 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 Uma tocha Olha, desculpa aí que tá travando um pouco, tá Vou pegar uma espada de ferro Vou mostrar melhor pra vocês Fui com 64, mas tá bom Olha aqui É tipo uma É tipo um porão Um porão, vamos dizer Aqui pra colocar algumas coisas Ai, esqueci do bolo Daqui eu vou colocar até um Uma cofetinha de table Fica quatro cofetinhas de table Ó Aí assim, ó Aí, colocar ó Umas fornalhas aqui Assim Aí, beleza Ops Vou pegar aqui Ah, esqueci o rumo Foi o que eu fiz, essa casa Essa casa aqui, ela ficou até que Ah, ela ficou Ficou feia Mas foi uma das casas mais bonitas que eu fiz, tá? Aí aqui, ao invés de colocar uma porta Eu coloquei isso aqui também Quebrei sem querer, velho Depois eu conserto Com algumas tos aqui pra iluminar Bem a casa Pronto É esse vídeo, tá, galera? Eu fiz mesmo só pra mostrar pra vocês Como é que ficou a casa A minha casa, na verdade Ficou bem legal Eu gostei bastante Tá nevando Aí como ela ficou Ela ficou assim Pro lado de fora Deixa eu mudar no criativo Pra mostrar Mostrar melhor aqui pra vocês Ó Fiz aqui Um telhado aqui de escada Ficou assim, galera Eu gostei dessa casa Ela é bem grande Eu gostei Deixa eu guardar isso aqui agora Então foi isso, galera Tomara que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça De deixar o like Tá Isso fortalece bastante também Se inscrevam E ative o sininho Então Valeu Falou Tchau 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 Tchau